Música Boa noite, está começando a partir de agora mais o programa Rota do Sucesso e hoje vamos viajar muito através do mundo da música com eles nós estivemos lá em Ampere num festival municipal e eles que cantaram e encantaram todos que estavam lá e convidamos mais uma vez para estar aqui no programa de hoje para fazer a festa com todos nós Lucas e Diego, sejam bem-vindos Boa noite Luciano, muito obrigado pelo convite novamente nosso amigo Romiel aí também Romiel está bonitinha Toda a galera de Francisco Beltrão que está nos assistindo um boa noite a todos Boa noite Boa noite Coitado do chapéu É uma ideia que a minha avó, quando sobrar dinheiro eu compro um igual o João Carrera E o Gustavinho A violinha está no capricho Daqui a pouquinho nós vamos cantar Mas olha, apresenta os amigos que vieram prestigiar o programa Esse aí é nosso grande amigo o Euclésio, ele tem a foto art lá em Ampere Ele vem dando a mão para a gente e já faz algum tempo É concorrendo o Juarez? É concorrendo Ajudando a dupla Lucas e Diego E essa é a sua esposa Ah, não Vem É brincadeira Esse é o ritmo do programa Rota do Sucesso Hoje com muita coisa boa Antes eu quero falar para você da bonete piscina As piscinas IG Para você fazer aquele tibum na piscina Tem que ter qualidade E qualidade é IG Uma das maiores empresas As maiores indústrias de piscinas do mundo E aqui Francisco Beltrão Representada pela Bonete Piscinas Vá lá, confira Fale com a Vani Com o Rodrigo Com todo o pessoal da Bonete Piscinas Coloque uma piscina na sua casa Qualidade de vida é você ter Qualidade de vida na sua casa Você não precisa estar viajando Estar se estressando na estrada Coloque uma piscina Faça uma ridícula bonita Um lugar agradável como esse E olha Uma piscina na sua casa Para no verãozão Hein Romel Tu e a noiva que vai casar em setembro Todo mundo está convidado O pessoal que está em casa está convidado É em setembro o casamento do Romel Só tem 15 assistindo mesmo Romel Não vai pesar muito né Vamos começar cantando? Vamos fazer uma moda aí como sempre Então para começar João Paulo e Daniel Hoje eu sei Vai lá Quem sabe faz ao vivo E aqui Bota do sucesso Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Nem jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Lucas e Diego Uma hora Tudo isso no posto Bell Center Um abraço pra Solange Pro Paulinho Pra todo o pessoal Dos postos Bell Center E por onde vocês andavam Que tava sumidinho Além de festival Estão cantando muito na região Graças a Deus, Luciano Depois que a gente vem do seu programa Primeira vez E aumentou muito o pedido Da dupla Lucas e Diego A gente deu uma boa Aumentaram nossos 15 que assistam e ligaram Então pra vocês Aos 15 Você brinca né Aqui que tem os 15 que assistam Mas tem mais né Mais 10 então ligaram Aumenta a audiência todo dia Vamos que vamos A gente tá com um plano Pra semana que vem A gente vai estar em Cascavel Gravando algumas músicas Nossas no estúdio Pra largar pra galera E começar a brincar de verdade Vocês cantaram um pedacinho Outra vez Vocês tiveram aqui Uma música que é de vocês Eu teria de vocês Não sei quem que é O compositor Que eu não me lembro Nossa É vocês dois Hum Só um pedacinho Daquela lá É Só um pedacinho Já tentei o impossível Fui além do infinito Pra te conquistar Passei por pedras e espinhos Mas nem mesmo no segundo Eu parei de te amar Eu viajei no mar de sonhos Pra te encontrar Quando eu gritar o mundo inteiro Vai me escutar Será pra sempre meu amor E ao seu lado Eu quero estar Pra sempre vou te amar Não Não dá bom pra ninguém confiar Né Romeu Já tem uma patente Não adianta Essa já tem a patente Essa já tem a patente Essa já tem a patente Essa já é tua né É nossa Aí é show de bola Música grudenta né Pegajosa Essa fica né Nós estamos com mais uma aí também Luciano Logo logo vamos largar pra galera aí Que ela é bala cara Depois tu tá Vamos fazer um pedacinho Podemos fazer um pedacinho depois Depois né Vamos pra um rápido intervalo Romeu Voltamos já Salve salve Aqui quem tá falando é o Projota Eu venho avisar geral aí de Francisco Beltrão No Paraná Que eu vou participar Da virada cultural paranaense No dia 15 de novembro Estarei na cidade de vocês Aí em Francisco Beltrão O barato vai ser louco Ah é nóis Unipar É pra lá que eu vou A hora é agora Bora lá Agora é a hora de vestibular Já planejei e vou realizar O meu destino é Unipar Unipar É pra lá que eu vou O que eu quero Eu mereço Unipar é fácil e aconteço Unipar É pra lá que eu vou www.unipar.br Que tal um site para a sua empresa? Seu site abrindo em um notebook, tablet, smartphone ou melhor, abrindo em todos Criação de sites flexíveis com gerenciamento de conteúdo Acesse www.estatus.com.br Hotel província Conforto e qualidade 60 apartamentos 2 suítes com hidromassagens Suíte nupcial e toda estrutura para tornar sua hospedagem em Francisco Beltrão econômica e confortável Sala de estar com lareira Lazeira em todo hotel Restaurante com ambiente climatizado Servindo alacate todos os dias com os mais saborosos pratos E a mais completa carta de vinho Eventos, aniversários e comemorações Em Francisco Beltrão, na rua Romeu Lauro Berlangue Fone 3520-8900 Hotel província Em Francisco Beltrão e também em Pato Branco Restaurante Vila Nova Ambiente climatizado e aconchegante Servimos almoço e janta de segunda a sexta Livre ou em quilo No sábado, uma excelente feijoada Restaurante Vila Nova Venha saborear Em anexo ao posto Vila Nova Telefone 463524-1613 Promoção curta sua Iggy com grandes descontos Sua piscina completa com o super lançamento do filtro G4 com 15% de desconto e mais Na compra do filtro Ecosystem você ainda leva um corrimão e duas hidromassagens Aproveite Iggy, a sua piscina O meu pai tá muito brabo Diz que o curso não acaba Mas eu não tô preocupado Então cê não volta pra casa Na faculdade eu não sei quando que eu saio formado Mas na escola da pinga eu já tenho doutorado Em Campo Grande ou Cuiabá Um Arama ou Maringá Em Fernandópolis Ou em Prudente Beirão Preto e Rio Preto Tô chegando minha gente Quem não vem junto Quem não vem junto É só otário Hoje a festa é do universitário Hoje a festa tá do caralho Quem manda aqui Quem manda aqui é o universitário Pra todos os universitários A festa é da feijoada Não é aquele feijãozinho grita O outro não escuta de longe Só aquela aguinha com uns pedacinhos de pezinho de porco Lá é qualidade a feijoada Além de todos os acompanhamentos Além da verdadeira janta Quer jantar com qualidade? Vai no restaurante Vila Nova Então vamos lá Continuando o programa Continuando o programa Lucas e Diego Gente ó É gostoso de ouvir vocês Voz diferente Voz marcante né Pessoal aí bacana E a Gebão Sorvetes Ei sorvete de qualidade São mais de 35 sabores de sorvete Picolé da verdadeira fruta Aqueles pedacinho de fruta Não é aquelas picolé de quissuco Tem uns que você vai chupar Vai ficando só o gelinho Aquele ali é da verdadeira fruta Vá pra Gebão Sorvetes Na rua Paraíba No bairro Vila Nova Você encontra a maior variedade São mais de 15 tipos de coberturas E todas as tardes A partir de uma hora Você quer aquela porçãozinha de peixinho Porçãozinha de filé nion E picanha com aquela cervejinha gelada Você encontra também Lá com a Marília Com o Leandro Todo o pessoal Da Gebão Sorvetes E tá aberto lá o Gebão Sorvetes Tá tá Por isso que eu falei que é bom Vamos sair daqui Vamos chegar lá Vamos chegar lá Tudo por conta da Como é que é o nome da Do negócio da foto lá Foto Artes Nosso amigo Alves Foto Artes né Lá em Alves Se ele chegar Meu amigo é Foto Artes Foto Artes né É Ele tá assim ó Com o Juarez ó Né Também que o Juarez ganhou um prêmio Aqui em Beltrão É Tá acontecendo Vai começar no dia 10 Na próxima segunda-feira Primeiro vai ter as finais Do Marreco da Canção É então vai ser segunda-feira Todo mundo tá convidado No Espaço da Arte Afinal da categoria Juvenil E na terça-feira dia 11 A categoria Adulto Todas as categorias Todas as modalidades Todos os estilos musicais Lá vai ter gospel Sertanejo Gauchesco Composição e Popular Todo no mesmo dia A grande final Do Marreco da Canção Depois ali Tudo isso dentro Da virada cultural De Francisco Beltrão Na sexta-feira É No sábado Dia 15 No domingo dia 16 Show Nacional Mas vamos soltar o VT Para você dar uma olhada Solta aí Romeu Salve salve Aqui quem tá falando é o Projota Eu venho avisar geral aí De Francisco Beltrão No Paraná Que eu vou participar Da virada cultural paranaense No dia 15 de novembro Estarei na cidade de vocês Aí em Francisco Beltrão O barato vai ser louco Ah é nóis E aí gostaram? Então todo mundo tá convidado Virada cultural em Francisco Beltrão Do dia 10 a 16 de novembro Aí promoção Da... Toda a... Realização Do Departamento de Cultura De Francisco Beltrão Aí Pessoal trabalhando muito né Final de ano Até demais Vamos cantar mais uma Com o pessoal trabalhando A gente também né Amanhã sexta-feira A gente vai estar no Country Club lá em Realeza Fazendo uma participação Hoje então Hoje É Hoje vai estar fazendo uma participação Lá no Bora Bora Festa Que vai ter um evento Vai reunir algumas duplas A gente vai estar fazendo as músicas lá Show de bola Vamos fazer uma que vocês vão fazer lá então? Vamos fazer uma nossa então Aquela? Que você falou? Aquela Essa música aí Fizemos pro nosso parceiro Fizemos pro nosso parceiro Fizemos em homenagem pro Gustavo Fizemos em homenagem pro nosso amigo Gustavo aí Que o bicho é fera das pistas lá É fera As meninadas caem em cima mesmo É Escrevemos uma música aí Levando o nome da cidade né Ah tem mau gosto com a meninada também né Meu Deus do céu Olha É uma brincadeira Gustavo Tem um gatão lá Levando o nome da cidade Aí o Lucas falou Tentamos dar uma brincada E que saiu uma música aí A gente tá levando ela Então vamos lá Solta aí O trem tá difícil Elas todas me querem Por quê? Que eu fui nascer em ampere E o trem tá difícil Carculha a situação A cidade é pequena E nós temos gostosão Elas ficam loucas Elas ficam loucas quando nós sai pra tocar Toca uma rocha e elas começam a rebolar Pra nós sermos casados Isso não vai prestar Mas fica tranquila amor Nós sabe se cuidar E quando nós sai na rua Elas ficam olhando Não sei quem jogou água Mas tem umas nos secando Cercando e arrodiando A gente não tem sossego Elas tão provocando O Lucas e o Diego O trem tá difícil Elas todas me querem Por quê? Que eu fui nascer em ampere E o trem tá difícil Carculha a situação A cidade é pequena E nós temos gostosão Show de bola Mais um bom parabéns Já tem uma patente também Não adianta É coisa de louco né Música boa pra caramba Isso aí Vamos gravar né já Tá na hora né Vamos né Vamos gravar Só vai dar tempo Nosso amigo Luciano vai entrar de sócio Na dupla Lucas e Diego Agora vamos fazer funcionar Isso é mole pra nós né E o Doidão Kids hein Inaugurou em Francisco Beltrão Uma semana atrás O Doidão Kids A maior variedade de produtos No setor infantil Você gestante Tá prestes a ter seu filho Ou teve seu filho Há poucos dias Quer fazer seu enxobal Completinho Ou quer completar seu enxobal Vem pro Doidão Kids O Doidão Kids Fica do ladinho da KM Pneus Bem na Avenida Juliacis No centro de Beltrão A maior variedade de produtos Desde o recém-nascido Até o tamanho 18 Fale lá com a gerente Carmen Toda a equipe do Thiago Da Helica Parabéns pelo investimento Na nossa cidade Gerando emprego Gerando renda Para a nossa cidade De Francisco Beltrão Mais uma empresa Do grupo Doidão E nas lojas Doidão Você aproveita todo o estoque Em 8x Sem entrada Sem juros Ou 10% de desconto Para pagamento Em 3x nos cartões Para toda a sua família Você pode comprar Setor de cama, mesa e banho E a cada cortina Que você comprar De 2x1,80 Você leva o Kit Varão 2m de presente É presente das lojas Doidão Para você Vai lá e fala com toda a minha equipe Que com certeza Você vai ser muito bem atendido Porque bonito, barato e bom É só nos Doidão Que agora tem 2m Francisco Beltrão A Tinta Sul Tem para lhe oferecer As melhores marcas, preços e condições Texturas, grafiatos, massas PVA e acrílica Esmalte sintético e acessórios para pintura Compre em até 5x no cartão ou à vista Com preços especiais Tinta Sul Tinta Sul Venha nos visitar Aqui na Avenida General Osório Bairro Cão Em Francisco Beltrão Telefone 3552564 Eletro Beltrão Serviços Elétricos Instalações Comerciais Instalações Comerciais e Industriais Automação Industrial Montagem de painéis e eletrocalhas Acionamento Elétricos Correção Fator Potência Sistema de Aterramento SPDA Sistema de Alarme contra Incêndio Sistema de Segurança Industrial Instalação de Sensores de Presença Óticos Cortina de Luz Chaves de Bloqueio com Segurança na Operação de Máquinas Equipamentos e Câmeras de Segurança CFTV Cabeamento Iluminação Eletro Beltrão Serviços Elétricos 20 anos de experiência Na Porto Alegre 948 No Bairro Alvorada em Francisco Beltrão Telefone 3524 7872 Ou 9915 0430 Muralha Empresa Contábil Conhecimento, solidez e inovação Bem equipada E com uma equipe altamente qualificada Avenida Júlio Assis 1122 Centro de Francisco Beltrão Telefone 3211 2000 Centro de Cobertura Música Como toda a galera sabe, o pessoal hoje em dia, né Luciano, gosta muito daquele arrocha, o sertanejão universitário, pra dançar na balada, mas o que mesmo fica é os modão. Com certeza, então vamos lá. Fazemos o modão aí. Ao vivo! Música Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você, outra vez os amigos chamam pra algum lugar, outra vez eu não sei direito o que vou falar. Quero explodir por dentro, encontrar outra paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão. Com um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer, eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção, ir pra cama sem emoção, se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer, eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer, eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção, se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. É Lucas e Diego aqui no programa Rota do Sucesso, quero agradecer imensamente a grande audiência que a cada dia cresce. A gente brinca aqui com uns 15, 17 pessoas, mas tem mais né Romeu, tem 20 e poucas pessoas que assistem. Então, cada dia crescendo a audiência, a gente fica muito feliz. Aí o pessoal comentando, aí passa na loja, ô Luciano, te assisti, legal, os meninos são muito bons e tal. E falam, e quando são ruins falam também, mas não é o caso de vocês, vocês cantam muito, muito e encantam por onde vocês passam com certeza. É a ideia de arrepiar, porque eles cantam com o coração, não cantam com a garganta, isso aí é bom demais. Vocês amam o que fazem né? Graças a Deus. Isso aí a gente percebe, não precisa nem falar, isso é muito bom. Como é que a gente faz pra entrar em contato com vocês? A galera que quiser entrar em contato com a dupla Lucas e Diego, podemos entrar pelo fone 99769035. 99769035, ou se não lá no negócio de foto dele lá, artefotos é isso? Photoart. Photoart. Photoartes. Manda o contato aí do Photoartes também em inglês. É 35471691. 1691. 3547, telefone de ampere é 46 para 3547. 1691. 1691. Drom bichinho aqui Romeu, sobra aqui Romeu. Luciano, é bom quando a gente fala o que gosta cara, e a gente aí tá começando a viver um sonho, porque pra gente isso tudo sempre foi um sonho, cantar, poder estar vivendo da música aí é um, quem sabe se Deus quiser um dia. Talento você estende e sobra, isso não precisa nem falar, gravem essa música, essa do The Ampere aí e a outra grave que vai ser sucesso com certeza. Se Deus quiser. Com certeza. Um abraço pra vocês, nós vamos nos despedindo, obrigado. Obrigado a você. Eu não sei falar o nome dele, Auclésio, é isso? Aceitei, Auclésio! Auclésio! Como é que é teu nome? Anete. Anete, Auclésio, Anete, muito obrigado, parabéns. Olha, se todo empresário tivesse esse espírito de ajuda, desse artístico, isso é muito importante pra todos nós termos, por exemplo, vale pros empresários aqui de Beltrão, que às vezes quando quer pra incentivar alguém, às vezes nem todo mundo tem essa visão e essa sensibilidade na música. Agora vamos fazer uma música de viola? Pode ser, Auclésio, vamos tentar. Pode ser. Podemos fazer? Mas, o programa é de vocês, o programa é de vocês. Dá tchau pro povo e canta, né? Tchau, povo. Quero falar em abraço, quero mandar um grande abraço pro meu pai, seu Célio Stenbach, que tá de aniversário hoje, parabéns, muita saúde, muitas felicidades, que Deus abençoe. Hoje, se eu sou o que eu sou, é graças ao senhor que me ensinou muito a ser uma pessoa honesta e com certeza honrar com todos os compromissos que a gente sempre faz aí por esse mundão afora e ter caráter que eu tenho, é graças ao senhor. Parabéns, muita saúde, muitas felicidades, que Deus abençoe. Um abração pro seu Célio, agora vamos fazer um modão de viola, com certeza eu sei que ele gosta. Mas, quem não gosta, né? Um homenagem aniversário dele e pra toda a galera que gosta de um modão. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus, vamos ficar agora com o Lucas e Diego e até um próximo Rota do Sucesso. Fui! E se fartar de pão Descer para a cana Recolher a garapa da cana Forjar da cana a doçura do mel Se eu não gozar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão Ei, 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 ei Ei, ei, ei E fecundar o chão Os acontecimentos que são destaque Passam pela TV Beltrão